Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar com o pessoal de uma empresa que há muitos anos atrás escolheu Delphi como sua tecnologia principal para desenvolver a maioria dos produtos dentro da empresa e eles não se arrependem nem um pouquinho. Delphi é a tecnologia que hoje resolve todos os problemas deles e principalmente relacionados à performance, olha só. Vamos entender então como essa tecnologia se encaixa lá e quem sabe de repente não pode ser uma opção para você também. Pessoal, para falar sobre Delphi e a cultura de desenvolvimento lá dentro da Nelógica eu queria chamar os meus convidados de hoje. Queria dar um oi aqui para o Regis, que é gerente de desenvolvimento mas tem um pezinho lá na programação, nunca vai deixar 100%, né Regis? Não, não tem como. E estou também com a Amanda, que é tech lead do time de sustentação aí dentro da Nelógica. Como é que você está, Amanda? Oi, Gabs, tudo bem? Prazer, bom estar de volta. Bom receber você de volta. Gente, antes de mais nada, antes de a gente falar das particularidades do Delphi e tudo mais, eu queria entender a história da Nelógica com essa tecnologia porque é que vocês resolveram usar ela e desde quando, né? Com um pouco de contexto histórico aí seria legal. Sobre a história da Nelógica, ela foi fundada por dois alunos da Faculdade de Computação, da URGS e foi uma empresa que desde o primeiro dia ela surgiu e cresceu com as próprias pernas então eram o Marcos e o Fabiano, né? Dois profissionais brilhantes que tiveram a ideia de democratizar o mercado financeiro desenvolver uma plataforma mais acessível, mais intuitiva e desde o primeiro dia eles precisavam de uma linguagem que proporcionasse um desenvolvimento rápido e eficiente por conta do mercado financeiro e utilizar muitos dados para se fazer as análises exigir muitos gráficos na época o Delphi ele fornecia uma interface visual muito robusta e muito fácil de desenvolver comparado ao Java que era uma linguagem que estava muito forte também naquele momento mas que o desenvolvimento de interfaces visuais e a performance do Java naquela época era muito atrelado ao desempenho da máquina virtual do Java e o grid do Java era muito precário comparando a tecnologia do Delphi que utiliza o VCL e se conecta muito mais com o Windows também em termos de plataformas naquela época nós tínhamos o mobile engatinhando ainda não tínhamos essa força que é o Android e o iPhone e o Mac, o próprio Mac ele não era tão usado quanto é hoje então o que movia o mundo naquela época era muito forte o Windows e o Delphi ele tinha um ambiente de desenvolvimento excelente para o Windows oferecia performance, velocidade de desenvolvimento basicamente preenchia todos os requisitos para se começar o negócio Só uma coisa Regis, de que ano a gente está falando aqui de novo? Estamos falando de 2004 2004 2004, tá? 2004, se eu não me engano 2004 foi a época que eu também fui estudar um pouco de Delphi lá em, na época eu morava em Birigui fui fazer um curso na Microway para aprender a mexer com Delphi e meu pai usava e usa até hoje Delphi na empresa dele também e essa questão da performance e para aplicações desktop Windows principalmente realmente é uma coisa muito boa do Delphi e acho que isso não mudou, eu imagino que deva ter só melhorado com o tempo sim, continua muito eficiente obviamente que hoje o Delphi ele evoluiu muito então ele hoje já compila para o Windows, compila para Mac, compila para dispositivos móveis e hoje ele também tem uma ferramenta visual nova que é o FMX, que é muito robusto assim e se adapta muito fácil às novas displays, novas telas que a gente tem hoje mas continua sendo, todos os pontos fortes que ele tinha lá em 2004 ele continua mantendo hoje e dentro da Nelógica, quais foram os produtos que foram construídos usando Delphi? basicamente toda a parte de back-end do produto e do cliente principal, cliente desktop então a empresa ela nasceu completamente em Delphi obviamente que com o passar dos anos e do crescimento da empresa foram surgindo outros sistemas, outros produtos também desenvolvidos em outras linguagens mas até hoje o nosso principal produto é o Profit Desktop e ele continua até hoje sendo feito em Delphi e também os principais sistemas que mais precisam de performance a nível de back-end também são feitos em Delphi hoje legal, e eu queria que vocês falassem um pouquinho da estrutura dessas aplicações que vocês têm como que é o back-end, vocês falaram que a maioria, a maioria não, todos são em Delphi eu falei maioria, mas é tudo Delphi nós temos algumas coisas, por exemplo hoje nós temos uma estrutura de microserviços então tem coisas que, por exemplo, fazer em Python é muito rápido e a gente não precisa de performance então a gente não reinventa a roda a gente faz aquele pedaço em Python mas esse pedaço em Python se comunica com o Delphi para processar a informação basicamente todos os serviços que demandam alta performance de processamento a gente trabalha em Delphi hoje explicando um pouco mais o contexto hoje nós temos dentro da plataforma uma estrutura de back-end dividida em vários serviços são mais de 60 cada um responsável por um pedaço do produto mas a gente divide basicamente entre três grandes centros de processamento o processamento de dados de mercado onde a gente processa todas as cotações, montamos os gráficos, as séries, os indicadores a parte de negociação que é a parte responsável pelo envio de ordens para a bolsa cálculo de posições, resultado, relatório de performance regras de risco, etc e o resto tudo que não é negociação e que não é dados de mercado o mercado acaba indo em uma outra camada que processa notícias calendário econômico processa chamadas de vídeo, chat toda aquela outra parte que a plataforma tem de dados mas que não é nem negociação nem dados de mercado propriamente você comentou um pouco sobre essa questão de performance eu queria entender como que é a performance do Delphi hoje para o tipo de aplicações que vocês têm que são aplicações, não são aplicações simples, crudes, web simples é claro que tem isso mas eu queria entender um pouco mais como que vocês veem essa questão de performance e como que o Delphi entra nisso essa parte de performance é muito divertida porque é uma briga constante conforme você vai fazendo mais coisas agregando mais valor ao produto essas coisas custam ciclos de processamento para acontecer então a gente tem que sempre ter um trabalho de otimizar a nossa aplicação para que esses custos a mais não tirem performance do produto final porque a performance é o que nos move a gente não pode aumentar a latência da negociação por conta de processamentos visuais etc então Amanda pode me ajudar aqui é uma briga constante em busca do mínimo processamento possível e isso envolve diversas otimizações muito a nível, baixo nível na camada de sistema operacional e o Delphi comunica muito bem por exemplo muitas coisas que a gente tem hoje a nível de servidor que é sempre o mesmo cálculo mas esse cálculo roda sei lá um bilhão de vezes em meia hora se a gente consegue extrair ali uma otimização muito simples ele vai trazer grandes grandes resultados de desempenho e tem outras coisas que rodam um pouco mas que são operações muito caras se for por exemplo calcular toda a tua performance do dia e tu tem mais de 100 mil ordens no momento que tu clicar lá no botão para abrir o teu relatório de performance eu vou ter que calcular isso aí e o Delphi ele me permite entrar num baixo nível tanto quanto eu queira né se eu quiser ir para o nível de C eu consigo e também me permite ter coisas prontas dicionário que coisas prontas de componente para acessar o banco que eu não preciso desenvolver na mão isso tudo nativo e já do lado da plataforma a gente entra numa outra esfera que o Delphi é muito bom que é de comunicação com a engine de processamento gráfico do Windows que daí a Amanda pode dar mais detalhes é o contexto da plataforma né para o pessoal saber também a plataforma desktop em que a gente fornece dezenas de ferramentas para os clientes utilizarem então tem clientes que abrem por exemplo imagina que é uma é uma ferramenta uma aplicação desktop que as pessoas abrem quarenta janelas né e essas quarenta janelas elas estão atualizando em tempo real diversas vezes então todas as informações de ordens de dados das dos ativos eles estão atualizando várias vezes por segundo e a gente precisa controlar essa pintura para que a plataforma basicamente não trave que a pessoa consiga interagir normalmente com ela então nessa parte o Delphi também é muito performático bom é uma linguagem compilada então a gente consegue ter um acesso baixo nível como o Regis comentou se a gente precisar se a gente precisar programar em assemble a gente consegue fazer ali na plataforma então é uma preocupação muito grande para nós principalmente em relação a pinturas né então a gente usa ali a biblioteca do VCL para essa comunicação e tudo que a gente precisa também personalizar a gente personaliza então a gente tem bastante liberdade ali na plataforma para conseguir fazer essas personalizações e desenvolver a plataforma da forma que a gente deseja trazer um exemplo concreto assim o próprio Blur uma das coisas legais que a gente tem é que a gente tem um Blur ao estar as janelas e movimentar os gráficos tem uma sensação de transição super legal só que isso é caro para caramba em termos computacionais e o nativo do Windows não entregava a performance que a gente queria ah, muito legal a gente fez o Blur e a plataforma ficou uma carroça só que por conta da linguagem permitir a gente foi lá desativou o Blur nativo do sistema operacional e implementou o nosso próprio mais eficiente e a gente conseguiu colocar isso com a performance que a gente precisava e dar aquele feeling visual bacana para o cliente e a gente está falando de clientes às vezes que tem oito monitores ou mais é uma plataforma profissional os caras têm uma nave espacial para operar então é muito pesado processar todas essas telas esses gráficos e quando ele está olhando para o gráfico aqui da ponta o nosso cliente tem o olho treinado se o valor que está aqui está diferente do valor que está aqui ele já reclama isso aqui é um bug não pode então tem que ser em tempo real mesmo o cliente vai ter oito monitores o melhor processador possível a placa de vídeo ele vai querer a melhor performance possível então ele aumenta a máquina dele para conseguir a melhor performance possível também na plataforma e às vezes um dos monitores que ele tem ainda é o USB então tu tem que lidar com isso de uma forma diferente porque aquele monitor vai ter uma resolução DPI diferente dos outros então parece simples mas no fundo é uma baita de uma engenharia gráfica que a gente tem que programar na mão para que tenha um desempenho legal e gente e a questão de volume de dados como que é dessas aplicações porque se tem se tem dado para oito monitores tem dado para caramba né eu fiquei curioso agora como é que é isso na B3 a gente tem mais de 30 mil ativos negociados e alguns deles principalmente contratos futuros de dólares de índice tem momentos que tem picos de negociação quando sai uma notícia algum cenário econômico que passa de 10 mil negócios no mesmo segundo então o volume de dados é assim é extraordinário para conseguir dar conta desse processamento a gente busca várias otimizações tanto a nível de rede quanto a nível de processamento de tentar paralisar o máximo possível várias threads tem pontos de sincronia entre entre esses dados tem muita coisa que a gente processa no background né para depois trazer para a tela e a gente trabalha muito com aquilo que você está vendo nesse momento muitas vezes tu tem ali uma página você está vendo um gráfico e tem vários gráficos que estão janelas mais escondidas em segundo plano então a gente tem todo um trabalho um estudo para priorizar o processamento daquilo que tu está com o mouse que tu está com a atenção na tela que está mais em evidência e jogar os cálculos as pinturas as coisas que estão no segundo plano numa frequência menor para priorizar aquilo que tu está dando mais atenção basicamente a gente tem que ter como um desenvolvimento de jogos a gente tem que ter um controle de FPS sabe é nesse nível é um nível muito alto que a gente tem processamento de pinturas e não é só processamento de pinturas a gente faz processamento dos dados também então assim como o servidor processa os dados tem alguns processamentos que a gente faz no nível da plataforma para depois entregar para a pintura para ele ser pintado então gráficos indicadores indicadores tem que ser calculados eles pegam os dados dos ativos e fazem um processamento aplicam uma lógica para depois a gente mostrar para os clientes então tem essa parte também além de outras ferramentas então tem toda a parte das ordens então são threads que a gente tem tanto a nível do servidor quanto a nível da aplicação que a gente fica dividindo ali o processamento para conseguir ganhar melhor performance possível processadores e também manobras de engenharia de computação nós desenvolvemos nosso próprio algoritmo de compressão a nível de rede para ter economia de dados tanto na parte de codificação desses dados quanto na decodificação então tem muitas coisas que por exemplo a gente tem que adotar uma escolha de algoritmo se a gente vai priorizar escrita ou leitura então tudo o que a gente faz exige muito a engenharia da computação os fundamentos mesmo e a gente tem que botar a mão na massa de programar a baixo nível para conseguir ter toda essa performance que o mercado exige da gente e o Delphi nos proporciona entrar nesse nível a gente consegue por exemplo ter nossa própria biblioteca de softwares que a gente desenvolveu para conseguir obter a performance de transição de dados que a gente precisava e a gente já tentou fazer benchmark e utilizar ferramentas prontas de mercado que quando compara com a nossa não atende não dá o mesmo resultado caramba e nunca chegou algum doido aí e falou assim não Delphi você está ultrapassando tem que trocar isso aí vamos colocar aqui sei lá o que alguma coisa nova da moda não? todo dia todo dia é muito engraçado porque apesar da gente gostar bastante do Delphi a gente tem mente aberta então a gente não fica naquela não tem que ser em Delphi tudo mais então quando aparece alguém dizendo assim olha eu acho que isso aqui eu consigo uma melhor performance em outra linguagem eu sou o primeiro a dizer cara performance é tudo manda vai lá e faz aí o cara vai lá faz só que até hoje são poucas as coisas que realmente o cara fez foi lá botou do lado e tá realmente foi melhor a maior parte das vezes é uma decepção porque eu também gosto eu quero esse cara chegar para mim e dizer pô eu vou fazer isso aqui em gol e vou ter uma performance duas vezes melhor eu vou ser o primeiro e dizer não eu quero isso só que acaba que quando vai para competir mesmo não adianta é difícil mas de novo não é tanto também da linguagem em si é uma questão de poder ir a baixo nível e a gente tem tanta história tem tanto conhecimento tem tanta engenharia aplicada nas coisas que a gente fez que hoje para uma linguagem mais moderna mas que as coisas não estão tão otimizadas não estão tão robustas acaba sendo um problema para a gente a gente precisa entregar a gente não pode entregar riscos para o mercado se eu piorar a performance por menor que seja a primeira coisa que acontece no outro dia é ter um monte de ticket de cliente reclamando ó eu atualizei e piorou eu ia comentar que as pessoas tem gente que fala que o Delphi é datado é legado e tudo mais mas assim o Delphi todo ano ele está lançando atualização sabe então ele está continuamente sendo melhorado não é que ele ficou lá atrás na verdade a linguagem ela está evoluindo ela continua evoluindo e é muito uma questão do problema que nós temos que lidar então a gente tem um problema que a gente precisa de performance então não faz sentido uma linguagem interpretada então acho que a linguagem ela depende do problema que você está lidando e a escolha da tecnologia vai muito além de putz é a super ultra rápida ou que é a mais moderna em x ou y aspecto que o Regis comentou agora né da questão do todo o conhecimento que vocês já tem o que foi construído e da comunidade dos problemas que já foram resolvidos em cima da tecnologia a maturidade que ela está às vezes a gente acha que porque a tecnologia é mais antiga entre aspas né ela é pior de alguma forma quando na verdade em vários aspectos ela pode ser muito melhor mais madura a comunidade já resolveu mais problemas já tem muito mais conteúdo sobre ela na internet tem muito curso então assim a gente de tecnologia a gente que tem mais esse viés técnico às vezes acaba ficando muito maravilhado com coisas novas e né só que no fim do dia o que importa realmente é a gente construir software e soluções que funcione de verdade para as pessoas que vão usar aquilo né resolver problemas do mundo real usando uma tecnologia e que está ali por trás pouco importa para a pessoa que estiver usando né para a cara que está lá com oito monitores ligados lá se é Delphi se é não está nem aí né tem toda uma questão também de a linguagem sendo atualizada né fazer frente aos novos dispositivos novos processadores novos monitores mas manter uma retrocompatibilidade e o Delphi mantém essa retrocompatibilidade de uma forma sensacional é muito parecido com a Microsoft nesse aspecto então se eu pegar o meu código lá de 2009 e compilar ele vai compilar e vai rodar igual ao Davi 2009 se eu trocar de sistema operacional ele vai continuar funcionando eu não tenho nenhum medo por exemplo de atualizar o meu compilador e as coisas quebrarem então essa confiança que a gente tem na linguagem que a gente adquiriu ao longo dos anos também nos faz pensar muito bem na hora de trocar uma curiosidade né que bateu aqui agora como que vocês fazem pra contratar pessoas pra trabalhar com o Delphi aí dentro da Nelógica porque querendo ou não Delphi não é a tecnologia que hoje a pessoa que tá no início de carreira ali ela costuma pegar pra aprender naturalmente vamos dizer assim né eu nem sei como é que tá o ensino de Delphi nas faculdades hoje em dia também mas como que é pra contratar e colocar essas pessoas pra trabalhar com a tecnologia Bom aqui a gente não bota como não tem uma premissa de que a pessoa tem que ter experiência na linguagem Delphi até porque como tu comentou são poucas pessoas que realmente têm experiência mas a gente sempre coloca que a ferramenta né a linguagem é uma ferramenta é um meio então se a pessoa tem a ela tem lógica de programação ela já tem experiência ou mesmo não ter experiência né mas que o importante na verdade é a pessoa querer resolver problemas estar disposta querer o desafio e a linguagem vai aprender aqui vai aprender em casa então a gente vê que a curva de aprendizagem pro Delphi ela é bem ela é bem curta assim o pessoal aprende muito rápido em uma semana o pessoal já tá entregando sabe então é é bem mão na massa então quando as pessoas entram a gente apresenta né tem todos os tutoriais da linguagem é uma questão da pessoa se habituar com a sintaxe mesmo mas eu vejo que o pessoal se adapta muito bem assim não tem nenhuma pessoa que entrou não conhecia Delphi meu Deus mas eu consigo me adaptar não consigo entender não o pessoal aprende e vai sabe é uma linguagem orientada a objetos quem vem de Java se adapta bem quem vem de C++ também é muito parecido C Sharp então não vemos como um obstáculo sabe não conhecer a linguagem o grande desafio que a gente tem hoje a pessoa se ela já tá habituada com uma ideia ela troca de ideia ah onde é que eu faço tal coisa nessa ideia mas fora isso essa linguagem em si é muito pouca dificuldade claro que tem seus desafios a gente faz gerenciamento de memória a gente faz não tem um garbage collector né então como a gente precisa de desempenho na qualquer floor que o pessoal vai fazer ali que vai funcionar às vezes tu vai ter que usar uma abordagem diferente mas os nossos desafios eles são muito mais computacionais em si que daí teria esse desafio em qualquer linguagem do que desafios da linguagem a pessoa se acostumar quem não tá acostumado por exemplo ter que liberar memória se acostumar com isso mas é uma questão até de fundamentos da computação né então a pessoa que aprende Delphi ela consegue ficar ali no nível que ela já aprende todas as questões de estrutura de dados de linguagem tipada né ter que liberar memória utilizar ponteiros então e de uma maneira simples né uma sintaxe bem simples não sabia ou não lembrava que no Delphi a gente precisava gerenciar memória mas é por padrão na linguagem isso? sim algumas coisas você pode deixar na mão do do compilador né a contagem de referência a contagem de referência mas por nós termos sempre o máximo de performance possível a gente desabilita isso e faz tudo na mão antes a gente tinha por exemplo uma versão da plataforma que era 32 bits então a preocupação da memória ela era muito alta então às vezes a gente tinha que era um trade-off sempre era um trade-off entre processamento e memória mas a gente tinha que cuidar mais da memória e a IPCave em processamento pra não explodir né pra pessoa conseguir ter todos aqueles dados que é um volume grande então né se utiliza bastante memória e assim que nós lançamos a versão 64 bits nós podemos a gente conseguiu mudar algumas coisas por parte do sistema pra utilizar um pouco de memória um pouco mais memória do que a gente tinha disponível antes e melhorar o processamento né então é nesse é nesse grão fino que a gente trabalha né e sempre buscando e nem a gente brinca é questão nosso processamento tem que ser em milissegundos né em microsegundos se alguma coisa já processa mais de 30 milissegundos 100 milissegundos é um problema pra nós o bacana da linguagem né do Delphi é que ele ele te abre portas ele não fecha então tudo é opção se a gente quer usar ou não quer fazer na mão e isso abre o nosso leque de opções na hora de resolver um problema Delphi é a plataforma né e a linguagem mesmo é Object Pascal não é um dialeto de Object Pascal exatamente a gente costuma falar Delphi porque a IDF ficou muito famosa né principalmente nos anos 90 e tal e a embarcadeiro enquanto esteve à frente do produto ela criou uma série de frameworks de APIs que são nativas do Delphi então tu pode trabalhar com Object Pascal mas tu vai ter que usar daí alternativas né que que não são as da API da embarcadeira para pessoas que vão trabalhar com vocês e passam pelo processo de entrevista eventualmente são contratados vocês já comentaram que vocês não tem como pré-requisito que a pessoa saiba Delphi mas como que funciona quando ela entra e tem um processo de onboarding específico para essas pessoas tem a gente ao longo do tempo está sempre melhorando esse processo então a primeira coisa que acontece quando a pessoa entra é aprender um pouco até sobre o mercado financeiro aprende o primeiro mercado financeiro para depois em si aprender sobre os sistemas e a gente designa um mentor para essa pessoa que é geralmente um desenvolvedor mais experiente que vai ajudar ela em tudo desde a instalação da ideia setup do ambiente de desenvolvimento codificar suas primeiras tarefas e como a gente falou a linguagem em si ela é simples a gente tem pequenos tutoriais de padrão de código de como se faz as coisas na linguagem mas a experiência mesmo aprendizado a gente constrói no dia a dia fazendo colocando a mão na massa então a pessoa aprende programando desenvolvendo bom pessoal a gente falou sobre performance da aplicação em si que é um pré-requisito muito grande para vocês é muito importante dado o tipo de aplicação que vocês têm mas também tem a questão do desenvolvimento da aplicação em si da velocidade de desenvolvimento em si que o Delphi que eu me lembre era uma aplicação que uma das grandes vantagens dele era você arrastar componentes na tela e programar os eventos ali é assim até hoje? Exatamente então com a nossa com a ideia do embarcadeiro a gente consegue muito facilmente visualizar as janelas e via drag and drop e arrastando os componentes e criando já e conseguir enxergar um protótipo da janela de uma forma muito rápida então a proposta é justamente que se alguém quiser brincar se aventurar consegue criar uma aplicação numa velocidade muito alta de conseguir enxergar o resultado o Regis você tinha comentado que se você quiser dá para programar em assembly dentro do Delphi como que funciona isso que eu fiquei meio curioso sim tu consegue ir a nível de assembly dentro da da linguagem tu consegue importar incorporar DLRs então tem determinadas coisas por exemplo que a gente fez de algoritmo de criptografia que a gente precisou extrair o máximo então a gente fez em C com código muito próximo de máquina e a gente compilou e isso importou dentro do nosso sistema e roda perfeito como se fosse nativo o Delphi ele é muito utilizado na indústria para controle de máquinas então o empate oferece uma série de opções na hora de controlar tanto portas coisas do hardware quanto também importar coisas de outras linguagens como é que é a comunidade Delphi hoje com relação a conteúdo e eventos e palestras esse tipo de coisa porque eu confesso que eu acho que eu estou numa bolha que isso não chega então eu sinceramente não faço a menor ideia de como é isso hoje vocês tem conhecimento disso de como é esse ecossistema de comunidade comparando assim por exemplo o Python Go C Sharp fica muito aquém uma das grandes críticas de dificuldades é essa comunidade que ela é menor e mais de nicho porém é algo que o pessoal está tentando fomentar recuperar porque por muito tempo a ideia ela foi uma ideia que só tinha acesso se você comprasse ela você não podia nem fazer um trial nada sem comprar e de uns tempos para cá agora já tem uma versão community que ela é gratuita você pode utilizar ela desenvolver suas aplicações pessoais sem precisar comprar totalmente de graça você não pode você até pode vender só não pode passar de um valor x ano senão você tem que comprar a versão oficial e isso está fomentando bastante novos desenvolvedores o pessoal está saindo da faculdade está fazendo pequenas aplicações então a comunidade aos poucos está aumentando mas não no nível de outras linguagens mais modernas ela enxugou bastante e agora ela está começando a se expandir novamente vocês estão contratando desenvolvedores e pessoas de tecnologia para trabalhar com o Delphi no momento pessoal sim eu tenho 14 vagas abertas da minha equipe 14 vagas abertas muitas oportunidades muitas oportunidades mesmo a Neilogic é uma empresa que está crescendo muito e o que move esse crescimento são os novos produtos que a gente cria para criar esses novos produtos nós precisamos de desenvolvedores e o que nos limita é pessoal então quem tiver afim de conhecer mais sobre a empresa de repente encarar um desafio aqui dentro oportunidades não faltam e essas vagas que vocês têm são perfis diversos ou nesse momento tem alguma coisa específica que vocês estão procurando com relação a experiência e background e tal como a gente falou anteriormente nós não cobramos nenhuma experiência prévia o que a gente valoriza bastante é a vontade de aprender e criatividade na hora de resolver os problemas proatividade muito mais soft skills do que hard skills mesmo na computação claro se você tiver um bom currículo boas notas na faculdade tudo isso ajuda mas a gente não precisa de uma pessoa que tenha x anos de experiência em resolver problemas x, y, z até porque os problemas que a gente encara aqui dentro são coisas muito únicas nossas então a pessoa vai aprender com a gente a resolver esse tipo de problema pô, mas parece que tem mais vagas as 14 vagas são só do seu time tem outras também são só do meu time tem bastante vaga aberta hoje dentro da empresa é uma empresa enorme tem mais de 700 colaboradores e a gente não usa apenas Delph então a gente tem toda uma esfera de desenvolvimento web desenvolvimento para dispositivos móveis então hoje a gente procura muita gente também que tem experiência por exemplo com com JavaScript com PHP com Kotlin principalmente e pessoas que tem vivência de mercado para que saibam resolver problemas de computação mesmo né engenharia de performance de otimização engenharia de dados data science enfim todas as esferas da tecnologia a gente tem vaga aberta inclusive banco de dados infraestrutura redes QA a gente enfim bons profissionais sempre tem tem espaço e a gente como está sempre aumentando muitas vezes não tem uma vaga aberta específica para alguma área mas a pessoa pode também mandar o currículo dela que né essas vagas não demoram muito muito bom link para todas essas vagas que a gente está falando aqui estão aqui na descrição desse vídeo beleza clica lá dá uma olhada vê se tem alguma que te interessa se aplique e adicione a manda e o rezo do linkedin tira dúvidas com eles conversa com eles pode adicionar né pessoal podem entrar em contato qualquer dúvida que relaciona a Delphi sem medo pessoal por favor Delphi é muito amigável da pessoa que vocês conhecem não com certeza e link do linkedin deles também está aqui na descrição eu tenho um outro vídeo que eu gravei com o pessoal da Nelog que tiveram outras pessoas participando também nesse a gente focou mais em um outro produto deles mas foi um papo bem legal também é o Vector vamos deixar o link aqui na descrição do episódio também beleza pessoal muito obrigado pelo tempo de vocês pela disponibilidade foi bem bacana falar sobre sobre Delphi aqui obrigada valeu a oportunidade mais uma vez link para as vagas analógicas estão aqui na descrição do vídeo assim como o linkedin dos meus convidados aqui adicione eles lá troque uma ideia pergunte sobre Delphi e de repente porque seria legal você ir lá trabalhar com eles e aprender essa tecnologia eu vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir agora depois desse e eu te vejo no próximo tchau já vai tchau 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 tchau